Essa aqui é a que corta mais rápido na fila, ó Não corta nada Passou com a amóbora na cabeça ali agora Corta nada Aí o motorado casca aqui hoje, ó Chega de noite, tá cansada Bora vir, bora vir, bora vir Olha Você tem uma prática dessa? É profissional Profissional, ó Agora vai cortar, ó Vira ali de paramilha é diferente, pessoal Muita prática Muitos anos de feira, não é não? Já tem uns trinta anos Trinta anos nessa bumbum Ah, aqui não corta nele não, mu? Corta com o olho fechado Tem trinta anos de feira, só Se não for rápido, não dá conta não É show Mais uma pra completar É isso aí, pessoal Tem mais uma aí, tem mais uma Venha conhecer aqui a Pedra Livre, ó Mostrando o que nossa região tem de melhor Tem mais uma ainda E aqui também tem o Andu, ó Olha o Andu, ó Olha o machixe aí, ó Bora lançar pra roda, bora Vai ser amanhã de noite Valeu, valeu, valeu Acabou Não demorou dois minutos Meu Deus do céu Eu queria ter essa prática aí Ó o piqui, ó o piqui